Grande Esportes, seu esporte preferido, aqui na Grande FM. Nosso podcast Grande Esportes de hoje traz uma entrevista exclusiva com um dos maiores atletas paralímpicos do Brasil, tendo conquistado múltiplas medalhas e conquistando os principais títulos nacionais e internacionais dentro das piscinas. Hoje nosso podcast será com Daniel Dias, o multicampeão. Ele conversou com Paulo Wagner, contou sobre o início de sua carreira, falou de suas principais conquistas, aprendizados, falou sobre a sua atual ocupação e projetos do qual faz parte. Fique com a gente, o nosso podcast está entrando no ar. Grande Esportes, esporte é vida, esporte é saúde. Daniel nasceu com uma formação congênita dos membros superiores e na perna direita. Daniel Dias descobriu o paradisporto ao assistir pela TV ao nadador Clodoaldo Silva em uma das provas dos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004. Daniel é o maior nadador paralímpico do mundo no número de láureas, 28 ao todo, sendo 14 de ouro. Fora das piscinas, Daniel Dias já exerce algumas funções administrativas. Em 2014, fundou o Instituto Daniel Dias com o intuito de oferecer treinamentos de natação paralímpica às pessoas com deficiência da cidade de Bragança Paulista e região. Além disso, atua como membro do Conselho Nacional de Atletas e da Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. Somente em Londres, 2012, quando foi porta-bandeira da delegação, foram seis medalhas de ouro nas seis provas individuais disputadas, o que também fez o nadador ser o principal atleta do país com maior quantidade de pódios dourados na história. Já nos Jogos de Tóquio, ele conquistou três medalhas de bronze, 100 metros livre, S5, 200 metros livre, S5 e revezamento 4 por 50 livre, misto até 20 pontos. Além disso, o atleta conquistou 40 medalhas em seis mundiais, sendo 31 ouros, 7 pratas e 2 bronzes e 33 pódios em jogos para pan-americanos, sendo todos de ouro. Todos esses resultados renderam ao nadador três troféus do prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte. Daniel é o único brasileiro a alcançar essa façanha. No mundo, apenas mais quatro esportistas masculinos conseguiram este feito. No bate-papo com a Grande FM, Daniel destacou o início de sua carreira quando, aos 16 anos, viu no esporte sua fonte de inspiração e de vida, e ressaltou a importância de ter sido uma oportunidade que ele agarrou com todas as forças. Paulo, acho que foi a palavra correta, oportunidade. Realmente é isso, por isso que eu fico muito feliz. Isso resgata muita coisa aí da minha vida, do que eu vivi, até onde pude chegar. E hoje poder vir falar com essas crianças, falar aí, digamos, da esperança, né? Falar dos sonhos, porque eu sempre acreditei nos meus sonhos. Então poder resgatar tudo isso. Já tenho uma citação que eu gosto muito, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E realmente poder compartilhar tudo isso, de todos os meus sonhos, de todas as minhas conquistas, é sempre muito especial para que, quem sabe, né? A gente possa inspirar algumas crianças aí, elas realmente entenderem essa oportunidade que elas têm através de um projeto como esse. Agora, cara, você sabe que você é um ídolo nacional. Obrigado. Você tem essa dimensão do que você representa para o Brasil, pelas conquistas que você teve através dos jogos, através do esporte, mas também como história de vida, né? As pessoas se inspiram muito na sua história de vida, como motivação para também buscar realizar aquilo que você disse agora há pouco de sonhos. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi essa sua história. A partir de que momento você optou pela natação, optou pelo esporte na tua vida para enfrentar as dificuldades que a maioria das pessoas, às vezes, não sabe que você teve? É, realmente assim, eu já conheci o esporte paralímpico um pouco tarde, né? Se a gente pensar em esporte de alto rendimento. Hoje eu vejo as crianças já começando e pensando e sonhando até ser atleta um dia. Mas eu já conheci quando eu tinha 16 anos e pude assistir as Paralimpíadas de Atenas em 2004. Até então, sinceramente, eu sempre gostei, na verdade, sempre gostei de esporte, sempre pratiquei o esporte. E eu acredito, tanto é que hoje eu tenho um projeto social na cidade onde eu moro, em Atibá, em São Paulo, justamente trabalhando a ferramenta esporte, né? Eu vejo o esporte como uma grande ferramenta, uma ferramenta de inclusão que realmente foi muito importante para mim no decorrer da minha infância. Mas volto a falar, né? Eu não conhecia o esporte adaptado, não conhecia o esporte paralímpico. Quando pude assistir a Atenas, vi um outro grande atleta paralímpico brasileiro, Clodoaldo Silva, né? Conquistando medalhas para o país. E ali eu falei, poxa, existe o esporte para o deficiente, existe o esporte paralímpico. Se posso chamar, se existe o universo paralímpico, né? Para Pan-Americanos, para Olimpíadas, Campeonatos Mundiais. Aí é quando eu começo a fazer natação, aprendo a nadar, e aí eu começo os meus sonhos, vamos dizer assim. Ali eu começo realmente com meta, com objetivos, com sonhos. Falaram que eu quero um dia ser atleta, representar o meu país numa competição internacional. E aí as coisas começaram a acontecer muito rápido, né? Isso foi final de 2004, início de 2005. E aí depois eu não parei mais. Então em 2006 já vou para o meu primeiro campeonato mundial. E é onde começa a minha carreira internacional no esporte. Foi tudo muito rápido, foi tudo acontecendo muito rápido. É por isso que eu falei aqui, né? No início da minha fala, dos sonhos, né? Porque justamente foi o que eu acreditei. Eu até digo que foi o que eu sonhei para a minha vida. E é isso que eu acredito que nós... Porque todos nós temos sonhos. Independente da nossa idade, independente da nossa situação, a gente tem sonho. O sonho nos move, né? O sonho faz com que a gente prossiga. E eu sempre fui um sonhador, vamos dizer assim. Eu sempre acreditei. Eu nunca coloquei limite na minha vida de realização e capacitação. Eu sempre entendi que nós podemos realizar grandes coisas, grandes feitos. Se a gente não coloca esse limite, né? O limite está dentro de nós. Daniel Dias também fez questão de ressaltar que mesmo recebendo uma oportunidade, trabalhou muito e se dedicou ao máximo para chegar a conquistas importantes na sua carreira. E que todos devem pegar a oportunidade e lutar para que os sonhos sejam realizados. Ele falou também da visibilidade que o esporte paralímpico ganhou a partir de Clodoaldo Silva e após as suas conquistas. O que fez dele parte do crescimento deste esporte no país. Converso com algumas pessoas até e o que eu falo é o seguinte, não tinha nenhum pozinho mágico que eu colocava na minha água ali e que fazia eu nada rápido. Não tem segredo, eu tinha que me dedicar, eu tinha que treinar. Acreditando sim que esse sonho era possível, mas eu precisava fazer a minha parte. Então eu treinei demais, eu dediquei demais, eu abdiquei sim de muitas coisas para que eu pudesse realizar e concretizar esses sonhos, né? E ter grandes conquistas. A verdade é que você falou aí da inspiração, né? Eu fico muito feliz hoje de ser inspiração para muitas pessoas e até sem deficiência, né? Então eu digo que esse é um grande legado que acontece através do esporte, através dos Jogos da Paralimpíada de 2016, onde muitas pessoas passam a conhecer mais o movimento paralímpico. E ali para mim a gente deixa um grande legado, um legado intangível, que muitas crianças sem deficiência olhavam para mim e falavam Olha, Daniel, você é um exemplo para mim. E eu fico extremamente feliz com isso, de ser exemplo para essa geração e que realmente elas possam compreender que nós podemos realizar grandes coisas. Você citou aí o Clodoaldo, sem dúvida nenhuma, muito bem lembrado por você como um dos grandes nomes do nosso esporte paralímpico. E aí vem você na sequência, mas temos também muitos outros importantes nomes das Paralimpíadas, do esporte paralímpico no nosso país, esporte adaptado como um todo. Mas a gente percebe que a partir do Clodoaldo é que acabou trazendo essa visibilidade com vocês também. Hoje a gente pode dizer assim, quando falamos de Paralimpíadas, hoje o torcedor brasileiro apoia muito mais, assiste muito mais as Paralimpíadas que os outros. Você também se sente responsável por também dar essa oportunidade de visibilidade para o esporte paralímpico? Eu me sinto parte disso. Realmente foi como você falou. Tanto é que, como eu falei, eu achava que nem existia competições para pessoas com deficiência. E quando 2004 acontece isso, eu fico feliz de dar continuidade a essa história. Então vem o Clodoaldo, aparece o Daniel e teve outros grandes nomes nisso aí. E a gente vê grandes nomes após o Daniel, vamos dizer. Então, Tóquio, para mim, que foi o meu último jogo, foi emocionante. A gente não está pronto para parar, para dizer adeus, vamos dizer assim. A gente não está pronto para isso. Foram 18 anos da minha vida dedicados a isso, ao alto rendimento. Mas chegou o momento, eu entendi que era o momento ali. E quando eu nadei minha última prova, eu falei, bom, e agora? A grande preocupação que fica também é o legado. O que vai ser? A gente não podia ter uma lacuna ali, a gente não podia ter um buraco. A gente espera que surjam outros atletas que dêem a continuidade. Assim como aconteceu do Clodoaldo, eu fico feliz de ter contribuído de uma maneira riquíssima para o esporte, não só para ali, mas para o esporte brasileiro em geral, até mesmo esporte internacional. E aí a gente vê surgindo outros nomes, outros garotos que apareceram. A gente bateu recorde ali na natação, não só na natação, mas como um todo em Tóquio, o Brasil bate recorde, consolida ali uma potência mundial. Eu não tenho dúvida que o trabalho que vem sendo feito, a gente vai, em Paris e Los Angeles, a gente vai estar muito bem representado. Então é isso, né? É isso que eu acredito dessa continuidade da história, para que a gente possa mostrar o valor, a credibilidade que o esporte paralímpico vem ganhando. Então eu fico feliz demais de ter feito parte dessa história e me sinto responsável também, sim. Sim, 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 claro, faz parte com toda certeza. Ao falar do futuro do esporte paralímpico, o Daniel diz que ainda há muito por fazer em prol da categoria e mesmo com o crescimento e visibilidade já conquistada, é preciso mais investimentos, seja do setor público, mas também do privado, para que cada vez mais nomes como o dele possam surgir, trazendo ótimos resultados esportivos para o Brasil. É, falando um pouco do esporte paralímpico, Paulo, eu vejo que a grande verdade é que a gente, sim, precisa reconhecer, o esporte melhorou, o esporte paralímpico, ele melhorou muito, hoje vem tendo uma visibilidade melhor, então começa lá, como a gente falou, em 2004, ele vem numa crescente, então se a gente pegar por jogos paralímpicos, 2004, 2008, 2012, 2016, por acontecer em casa, foi muito especial, as pessoas passam a conhecer, mas a gente sabe que o investimento ainda é aquém do que nós merecemos, vamos dizer assim, então são coisas que estão melhorando, são realmente coisas que estão evoluindo, eu acredito muito que nos próximos anos as coisas vão melhorar ainda mais para os atletas paralímpicos, então se eu pegar a realidade que era quando eu comecei, eu até brinco que eu tinha o pai trocínio, então meu pai que bancava tudo, e hoje os atletas já podem começar com uma bolsa que o governo federal tem aí, a Bolsa Atleta, e alguns estados também oferecem a bolsa para os atletas do seu estado, as coisas estão evoluindo, estão melhorando, mas a gente sente ainda um pouco de falta, e a gente tem que brigar por isso, no bom sentido, batalhar por isso, da questão mesmo de empresas privadas, acreditarem que o esporte paralímpico é rentável, vamos dizer assim, se você patrocinar um atleta paralímpico, ou se você patrocinar o esporte paralímpico, você vai ter o retorno, sim. Hoje talvez até maior, do outro esporte tradicional, porque os resultados são mais significativos. Sim, então acho que é uma grande luta que a gente tem ainda, e a gente tem que ir enfrentando essa barreira, vencendo esse obstáculo, dia a dia, mostrando como, através dos resultados, que a gente vem consolidando isso, e as coisas vêm melhorando para os atletas. Daniel Dias realiza em Atibaia, no interior de São Paulo, sua cidade atual, um projeto voltado ao esporte paralímpico, e esteve em Dourados, conhecendo o projeto Fute Pass, e ressaltou a importância deste projeto, ou destes projetos sociais, no auxílio não só aos atletas, mas às famílias de forma geral. Grande esportes, o esporte em primeira mão. Eu acredito, eu acredito muito nisso, eu ainda digo o seguinte, Paulo, nenhum pai, nenhuma mãe, espera ter um filho com deficiência, mas acontece na vida. Sim. Não é uma coisa que se espera. E aí por isso que eu falei, que nós temos que trabalhar com a família, porque é um momento difícil para a família ali, e aí você pega realmente um projeto como esse, é onde tem que fazer a diferença. Sim. Você tem que dar esse suporte, que às vezes ela não tem, às vezes a família não tem, o pai ou não tem os avós que podem ajudar, então é um projeto como esse que vai fazer a diferença, vai dar aquele suporte que a mãe está precisando, que a família está precisando, e é por isso que eu acredito nisso, faço o Instituto, venho aqui com o maior prazer, com o maior carinho, com uma alegria enorme, porque eu acredito nisso aqui, acredito realmente no projeto deles, acredito que está fazendo a diferença, e se eu puder contribuir de alguma maneira para que a gente possa dar continuidade, ou até mesmo dar uma esperança, para que possam entender que é isso. Sim. As dificuldades elas vão acontecer na nossa vida, mas quando você tem um projeto que pode dar esse suporte, para ajudar a vencer os obstáculos. Porque às vezes para a família que tem uma criança com deficiência, tem que entender que ali tem uma deficiência física, mas a maior deficiência está na cabeça, dizer que aquela deficiência física não limita aquela criança, ou aquela pessoa de desenvolver outras atividades, que de repente aquela pessoa é muito boa em outra atividade, que ela nem sabe ainda. Sim, sim, às vezes ela sabe nadar, e não sabia, então realmente eu acredito nisso, por isso que a gente volta a falar que dá oportunidade, você dar essa oportunidade, e aí você não está dando oportunidade só para aquela criança, você está dando oportunidade para a família, porque através, e contando a experiência do próprio instituto, quantas vezes a gente, a nossa alegria maior era olhar na arquibancada e ver os pais sorrindo, porque quando colocava aquela criança na água, aquela criança ela se sentia livre, ela se sentia apta a fazer aquilo, ela estava pronta para fazer aquilo, mas no fundo ela estava mostrando até para os pais, é isso, eu tenho uma deficiência física, mas isso não me define, isso não nos define, eu ainda digo que a deficiência é uma característica, eu posso chegar aqui e falar, eu sou o Daniel, tenho má formação congênita, eu não estou me definindo, eu estou me apresentando apenas uma característica, assim como existem pessoas loiras e morenas, e é isso que eu acredito, e é essa mensagem que eu tento transmitir, através das minhas falas e através do esporte. Para finalizar, o Daniel Dias deixa uma mensagem a todos que enfrentam alguma dificuldade em busca de seus sonhos, independente de sua condição física, emocional ou financeira. Não desista, não desista porque o teu sonho ele é possível, eu digo para que um sonho possa acontecer, você precisa acreditar que é possível, ninguém vai construir por você, os nossos sonhos somos nós que construímos, com muita fé, com muita determinação, e com muito sorriso no rosto, que apesar das dificuldades, os nossos sonhos eles podem acontecer. Grande Esportes, jogado com emoção. Ao deixar a piscina em Tóquio no último dia, 1º de setembro de 2021, após finalizar a prova dos 50 metros livres S5, Daniel Dias disse adeus à trajetória mais vitoriosa do esporte paralímpico. O nadador encerra sua história competitiva, com a tranquilidade do sucesso, e com a determinação de continuar na luta pela inclusão. A deficiência é uma característica, mas não define quem a pessoa é, essa é a mensagem que ele quer passar adiante. De Tóquio, Daniel voltou para casa com três medalhas de bronze, e foi escolhido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, para ser o porta-bandeira do Brasil no encerramento da competição. Nem bem encerrou a sua trajetória como atleta, Daniel Dias já tem uma nova missão no esporte. Durante os jogos, foi anunciado como membro do Comitê Paralímpico Internacional CPI, na qual vai atuar até os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Ele espera ser uma voz dos nadadores dentro da organização, por considerar que o comitê precisa ouvir mais os atletas. Este foi o podcast Grande Esportes de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje, e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande Esportes, seu esporte preferido, aqui na Grande FM.